No Congresso Nacional, parlamentares de 15 frentes do setor produtivo se uniram contra a reoneração da folha de pagamentos. As frentes parlamentares assinaram, inclusive, um manifesto pedindo a devolução da medida provisória para o ministro da Fazenda. Então, direto para Brasília, com a repórter Jana Ana Camelo, chegando ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan. Aliás, desde que o Congresso derrubou o veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração, o Executivo e o Legislativo continuam nesse impasse, não é isso? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, esse manifesto é dirigido especialmente ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. E essas 15 frentes parlamentares que assinam esse manifesto, juntas, elas representam mais de 300 deputados e senadores, porque entre essas 15 frentes estão à frente, por exemplo, da agropecuária e do empreendedorismo, que tem aí uma quantidade bem significativa aqui de parlamentares. Então, o manifesto cita, por exemplo, que a tramitação do projeto, prevendo a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, tramitou aqui no Congresso por mais de oito meses, com muitas discussões aí entre os parlamentares, com a sociedade civil e também negociação com o governo. O manifesto diz que o projeto foi aprovado com ampla maioria, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, mas mesmo assim foi vetado integralmente pelo presidente Lula. E também o documento afirma que a medida provisória, colocando fim ao benefício e reonerando os setores, foi entregue de forma autoritária, antidemocrática e em desrespeito ao Congresso Nacional. O documento alega que a MP versa sobre matéria recém-deliberada pelo Congresso e que, por isso, é inconstitucional. Então, ao anunciar esse manifesto, os parlamentares, eles discursaram aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados e fizeram bastante crítica, obviamente, ao governo. Entre eles, discursaram aí o presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, o deputado Domingos Sávio, do PL. Vamos ouvir o que ele disse. Não é esse o caminho. O Congresso decide democraticamente. O governo discorda, veta. É assim que a Constituição prevê. O Congresso derruba o veto. E o governo afronta o Congresso, emitindo uma medida provisória com o mesmo propósito, para dizer, não, vai prevalecer o autoritarismo. E isto é muito sério. Além de prejudicar esses 17 setores e os municípios, prejudica a democracia. Só para lembrar, Tiago, o projeto que previa aí a prorrogação da desoneração, foi aprovado aqui no Congresso em novembro do ano passado. E aí, no final do ano, chegou a ser promulgado pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Depois do Congresso, derrubaram o veto do presidente Lula contra essa prorrogação. Mas logo na sequência, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a MP colocando o fim a esse benefício e reonerando os setores em meio ao objetivo do ministro de zerar o déficit fiscal neste ano. Só lembrando também que essa medida provisória, ela prevê ainda alterações. O fim gradual, na verdade, do programa PERSI, que é aquele programa de auxílio financeiro ao setor de cultura, ao setor de eventos e também limita aí as compensações a contribuintes de valores reconhecidos por decisões judiciais. Segundo o ministro da Fazenda, a prorrogação da desoneração e a continuação do PERSI, juntas aí, representam uma renúncia fiscal de cerca de 32 bilhões aos cofres públicos, só neste ano. Tiago, é com você. É isso. As últimas informações de Brasília com a Janaína Camelo aqui no Jornal João e Panta. Daqui a pouco você volta já. Bom, Dora Kramer é uma união muito grande de parlamentares reagindo a essa discussão no Congresso Nacional. Isso vai ganhando uma proporção cada vez maior e é saber o que vai acontecer, né? Como é que vai ser, nesta volta do Congresso Nacional, esse debate que vai tomando uma temperatura muito grande. Tiago, eu fico me perguntando que parte da reação do Congresso a essa MP, especificamente, o governo ainda não entendeu. Ou então está se fazendo de desentendido, porque hoje mesmo o ministro Haddad se reuniu com senadores para falar sobre esse assunto. E está mais do que claro. Essa manifestação de 15 frentes parlamentares, entre as quais só a do agronegócio, a FPA, ela tem, ela reúne cerca de 300 parlamentares. Então é muita coisa, já está na hora do governo ultrapassar a fase da insistência nesse assunto e ou apresentar uma solução ou então realmente reconhecer que cometeu um erro brutal do ponto de vista do funcionamento das relações entre executivo e legislativo e rever. Ou retirar essa MP ou rever, nessa altura, eu estou achando que nem ambiente para um projeto de lei, como foi cogitado anteriormente, encontraria clima. Porque a coisa vai azedando de uma forma muito grande, principalmente por causa dessa insistência do governo de não compreender o que o Congresso já disse com todas as letras, todos os Fs e Rs. Bom, daqui a pouco a gente vai falar dessa reunião do ministro da Fazenda com os senadores, mas antes, Cristiano Villela, a Dora usa a expressão azedou. É uma relação que está azedando cada vez mais e isso contribui, né, essa discussão e não há uma saída, pelo menos, ao que a gente vem acompanhando. Exatamente, Tiago, esse leite já virou coalhada, né? Infelizmente, a relação entre os poderes de uma forma geral, e isso a gente pôde presenciar durante todo o ano de 2023, ela é uma relação muito ruim. Falamos há pouco de judiciário, com o legislativo, com o executivo, cada hora você vê uma situação como essa que faz com que a fervura aumente. Você percebe que não são poucos os casos de intromissão de um poder no outro e, nesse sentido, a fala do deputado Domingos Sávio, ela foi de uma clareza ameridiana. É claramente estabelecido as competências e a competência do legislativo era de derrubar o veto presidencial. Agora, chegar o presidente da República no calar da noite, 28 de dezembro, entrar com o SMP era para comprar briga, não tem outra alternativa. E não é à toa que agora, depois dessa fala inicial do presidente Lira na abertura dos trabalhos da Câmara e agora dessa movimentação dessas diversas frentes parlamentares, é perceptível que o governo vai sentir uma posição cada vez mais dura do legislativo, mais incomodada e com menor boa vontade, que é tudo que o governo não precisaria nesse momento. Odora, ontem você já falou sobre a possibilidade de troca da articulação política do governo com o Congresso Nacional, mas é aquela história, né? Acaba sendo igual futebol, tem uma hora que não dá mais e vai ser trocado, mesmo que não mude nada. Olha, trocar o ministro Padilha é isso que você está se referindo, né? Pode ser o Padilha ou outros ministros? É, não, vai ter uma hora, agora em abril, que vai ter a desincompatibilização, né? Quem for concorrer às eleições vai ter que deixar o carro e aí deve ter uma dancinha das cadeiras. Mas a questão realmente, como se diz, não é troca. Vão colocar agora o Rui Costa e a Simone Tebet para dar uma força ali no Padilha, na pasta das relações institucionais. Mas a questão não é essa, não é o Padilha, é o governo. Quem manda ali é o presidente Lula. Quando o Arthur Lira dá aquela série de recados, ele sabe muito bem para quem ele está falando. Ele está falando para o presidente da República. E, diferentemente de outros governos, principalmente o primeiro governo, o presidente Lula tinha ali uma turma forte, uma turma que tinha ascendência sobre ele. Palocci, Zé Dixeu, Guxiquem, Luiz Dulce, que é uma turma que vem com ele desde a fundação do PT, desde lá de São Bernardo. E essa turma de hoje, não. É uma turma mais submissa, é outro jeito, é outra conformação. Então, essa coisa vai... E o Congresso, além do que, o Congresso é outro, com muito mais poder, as coisas são muito diferentes. Então, me parece que não tem uma solução mágica, porque como as circunstâncias são outras, do lado do governo e do lado do parlamento, vão ter que caminhar desse jeito, aos trancos e barrancos, uma hora acertando, outra hora errando.